E vocês acabaram de derrotar a nave da frota cadáver, essa nave feita de ossos aí, ela tá atuando a deriva na frente de vocês, assim, vocês veem ela emitindo alguns estalos de energia necrótica, sabe, chegam nas partes da nave, e a nave tá meio que rodando, assim, meio que parada, meio rodando de maneira inicial, assim, sabe, esse aí do lugar, muito, totalmente sem motor. Nesse momento, chega pra vocês uma transmissão de áudio, uma transmissão de vídeo, desculpa, e no painel de vocês surge o holograma do capitão de aventura Arvin. Muito boa, Starfinders, como foi o confronto com a nave? Ó, fácil. Mais fácil do que imaginava. Ótimo trabalho, a Trinódia Sem Fim está incapacitada, mas não completamente pulverizada, agora vocês precisam abordar a nave. Lá dentro, vocês devem encontrar o computador principal dela, na ponte de comando. Lá vocês podem, então, recuperar as informações da nossa nave, perdida. Talvez eles tenham essa informação lá, afinal de contas, eles atacaram a nave. Pelo centro, pelos sensores de vocês, que tem muita energia estranha em volta daquela nave, energia necrótica vazando pelo casco dela. Eu sugiro que vocês vão até a baía de carga, né, o cargo B, na doca de comando de cargas, e tentem de alguma maneira desabilitar esses mecanismos de energia necrótica, eles podem ser perigosos. Atrás de vocês existem roupas espaciais, caso vocês precisem andar no espaço, mas eu acho que é a maneira de vocês ser armadura pra isso, certo? Eu vou usar o traje. Eu também vou usar. Lembre-se, Nimes e Oxianas não tem suporte à vida, então caso o traje seja identificado, vocês podem morrer. Algumas perguntas? Tem uma off-game. Androids não respiram, certo, mas eles ainda tem algum outro tipo de problema lá fora? Eles não conseguem andar no espaço. Não, sim, andaram. Eles vão andar. Eu vou pegar o trajeiro, entendi. Não, era só isso. Tipo, se a roupa também dá movimentação ou ela só dá proteção? Não, só dá proteção. Ah, então eu vou pegar também. Eu pergunto se o meu seguro cobre isso aqui pra minha família receber. Não se preocupe, caso de um de vocês morra, a família de vocês certamente será bem recompensada. Certo. Beleza. Algum de vocês, por favor, rola engenharia ou misticismo? Misticismo é comigo, peraí. Rapidinho. Misticismo aqui. Dado, Lula. Ah, funcionou, ó, o sal, ó. Bem, vocês sabem que rolou mais coisa aí, que as naves eoxidianas, elas trabalham na base de energia necrótica. Então elas basicamente tiram a energia do plano de energia negativa, né, pra impulsionar a nave delas pra elas funcionarem. E isso causa dano de extremo frio nas pessoas. Então essa radiação que vocês estão vendo em volta dela, sabe, essa energia que tá vazando, né, ecológica pelo casco dela, exatamente é a energia que vem do plano de energia negativa. Então causa dano em criaturas vivas. Então pode ser perigoso estar lá. Beleza. Pode falar. Não, eu só ia falar que eu explico tudo isso pro pessoal. Que a nave tá emanando em energia negativa e que isso é usado pra mover a nave deles e que causa dano pro frio. Ok, o traje, ele tem algum controle térmico? O traje, ele não protege contra esse dano, ele protege contra situações extremas, mas o dano não é frio só, sabe, o dano é energia necrótica, isso ele não protege. O frio ele protegia, mas com energia necrótica ele não protege. Mas ele protege contra vácuo, contra várias coisas. De qualquer forma, as vossas próprias armaduras já protegem de alguma maneira, certo? Sim, um pouco. Vocês não estão totalmente pelados lá agora, né, mas sim. Então sim. A ideia é que vocês vão até a nave e tentem encontrar uma maneira de desabilitar esses motores, ou pelo menos atenuar, e encontrar o terminal central de comando pra tentar pegar a informação dele. Beleza, eu pego as minhas ferramentas de engenharia comigo. Eu já pego o meu kit, e só vamos. Já apertamos os motores, moleza. Beleza. Bem, se vocês tem que fazer a nave de vocês, a Lotto Seeker, meio que chegar na parte de trás da nave inimiga, pra vocês conseguirem descer com a página de carga. Então você tem que fazer uma vantagem de piloting aí, pra conseguir chegar lá. Deixa que eu passo. Cadê? Beleza. E o ex-pilot de vocês, né, o Android zap, pega o mancho da nave e vai manobrando com todo o cuidado possível, assim, sabe? A nave vai chegando perto, chegando perto, até que você meio que acopla a fundo da nave de vocês com o fundo da nave inimiga. Você aperta o botão, abre o computador de carga de vocês, pressurizado, né, e vocês podem literalmente caminhar em direção à nave inimiga. As botas de vocês têm ímãs, que faz vocês grudarem no atari e não saem voando da nave. Ah, basicamente, sabe? Não estão saindo voando do local. E vocês caminham em direção ao compartimento de cargas da nave inimiga. Eu acho que eu não coloquei imagem pra isso, velho, não coloquei. E vocês chegam, tipo, ele tá meio vazio, sabe, não tem praticamente nada, aí aparentemente tinha uma outra, uns cápsulas de fuga, que não tem mais, já foram utilizadas em algum outro momento. E tem um único computador aí na parte de trás, sabe, um computador simples. E portas que dão pro interior da nave em si. Vê se você consegue pegar as plantas da nave, pra gente saber onde ficam os motores. A gente consegue fazer isso, tendo acesso à nave? Tem um computador na frente de vocês, talvez dê. Vou tentar raquear ela aí. Computers. Computers. Só vai. Ih, Raia, vocês conectam com o computador e, cara, a segurança deles é ridícula pra você, sabe, é muito simples. Isso aí ignora ela como se ela nem existisse. E esse computador aí não tem acesso a todos os sistemas da nave, mas tem acesso a algumas coisas. Tem a planta, assim, aí dentro. Eles conseguem traçar facilmente uma rota até a central de comando. Não que seja difícil, porque a nave é bem simples, é bem pequena, sabe? Então, é básico de seguir, mas nunca não é errado chegar até lá. E você percebe que existem quatro geradores de energia necrótica na nave. Você acha que você consegue desligar pelo menos uns dois esse terminal? Eu passo isso tudo pro pessoal, eu mostro a planta, né? E eu começo a tentar desabilitar. Beleza, rolou outro computador pra mim? Rapaz. Rapaz. Agora é certeza que realmente a clube e a senha era de mim. Beleza. E você desabilita dois desses geradores. Você não sabe exatamente quais deles, né? Mas você desabilita dois deles. Você sente a nave só pulsando com a energia necrótica, dá uma explosão assim, pulsa mais devagar, outro pulsa mais devagar. Eu digo, ah, a capacidade deles foi reduzida à metade. E a frente de vocês tem uma porta que dá pra parte principal da nave. Vocês vão até lá? Eu vou pegar minha arma e vou ficar preparado pra caso algo saia daí. Eu também. É, realmente, é. Qual que é a ordem de vocês, a marcha e ordem de vocês? Cabe dois lado a lado, se vocês quiserem, tipo, dois lado a lado, um atrás do outro. Mas quem tá na frente, quem tá no meio, quem tá atrás? Olha, na minha opinião, tem que ser assim. Esse é assim, ó. Dois de um lado, dois de outro. Não importa. E o... Ah, qual o nome? A Vesk. Cheio de canhão. No meio. Só preparando para dar tiro. Sim, bom. A Vesk e a Raya poderiam ficar no centro. A Raya poderiam nos dar cobertura e se mantém protegidos. A Vesk e quem, Ava? A véia não. Droga. O... Ah... O bicho inseto aí. Beleza, os dois magos. Os dois magos. Beleza. Gente, quem de vocês tem visão no escuro e visão na penumbra, por favor? Eu tenho visão no escuro. Eu. Visão no escuro? Os androids, ou Vesk? Os androids sem visão no escuro, né? É, eu não tenho, não. Eu tenho visão no escuro. Eu também tenho visão no escuro. Parece que tem low light, pelo menos. Eu não tenho visão no escuro, não. Eu... Sentir as cegas, no máximo eu posso sentir que tem algo, mas... É... Vê... Não tem. Vamos lá no escuro, certo. Bem, avisando pra vocês. A nave deles não tem nenhum tipo de iluminação. Então, caso vocês queiram... Não, a gente precisa. Queiram alguma luz. Ah, eu posso... Eu cacho, então, é... Dancing lights. Beleza. Então, deixa eu ver aqui, só pra lembrar. Então, os dois androids tem visão no escuro. Ou... O Vesk tem visão no escuro? Tem low light, pelo menos. Eu também tenho visão no escuro. Deixa eu ver. Ah. Ó, cara. Oi. Você falou que tinha dois androids, que tinham visão no escuro, certo? Sim. Sim. Esse android é eu. Sim. É, o outro. O outro é o Rafael. E ele tá com o Omega. Tá com o Omega. Cara, esse... Então o Omega simplesmente apareceu do meu lado. Ok. Ele tá aí. Ele tá sempre tal o tempo todo aí. Tem alguma lanterna? Pra mim, é... Como eu não enxergo no escuro, eu vou pegar uma lanterna, pelo menos. Não, não. Eu mexo no meu computador de pulso e saem duas luzes que iluminam. Uma mais perto da gente e a outra mais pra frente. Beleza. Beleza. Deixa eu só arrumar aqui, então. Tô com uma visão de vocês, que tem muita gente aqui. Tô meio confuso. Bem, o seu drone tá aí não também, né? O Quiggy. Uhum. A questão é, ele aguenta? O vácuo é um robô, cara. Se ele não aguentar, tem uma coisa errada com ele. É, só que ele tem um efeito de sotaque, então... Beleza. Então, não tem visão no escuro. Os dois... O... Lachunta. E a... Os dois magos, basicamente. Quem tá lá na frente? É o... O Baia e quem? Tem. Vai eu e o... E a Vesk. Beleza. E tem Dancing Lights, né? O Ibrahi e o Quiggy cuidam das costas. Beleza. Dancing Lights, sabe me dizer qual é a raimentação dele? Na magia? É Flashlight Size. É... Dez pés. Dez pés. Beleza. Aí. Cadê? Uai. Tô enxergando de coisa que eu tô enxergando aqui. Ah, por que não funciona? Nossa, agora foi de uma vez. Reslight. Todo mundo vê. Peraí, eu tô te dando controle da luz, tá? Beleza. Ah... Mas o mapa ainda tá... Ah, eu tô... É que eu tô configurando aqui. Ah, tá. E vocês abrem essa porta aí do compartimento de carga da nave. Tipo... E entram dentro da parte realmente importante da nave, sabe? A parte que realmente importa da nave. Tipo, vocês abrem a porta, ela abre assim, e vocês percebem que os corredores desta nave não são feitos de metal exatamente, nem plástico, que é o normal de uma nave normal que estão acostumadas, mas sim de ossos e metal. Então, tipo, parecem ossos incrustados com metais pregados e coisas assim, sabe? E o chão, de grades, assim, vocês conseguem ver pouca coisa embaixo. Tem escuridão total, mas a luz de vocês lhe abrindo um pouquinho. E existem uns buracos enormes na parede, suficientes pra enfiar uma mão. E essa mão, se você enfia muito, sai pra fora da nave. Tipo, basicamente, são dentro de uma grande... Corpo de uma gigante baleia, o que parece, sabe? Dentro de uma... Uma gigante baleia enorme. E vocês abrem aí, na luz, e vocês enxergam algumas criaturas, tipo, zanzando pelos corredores. Vocês veem essas criaturas aqui. E elas olham pra vocês, assim... E vão pra cima. Fora isso, vocês percebem que em alguns pontos da nave estão extremamente frios. Tinha uma cara de energia necrótica meio necromântica envolvendo vocês. Os locais onde estão frios são as paredes daqui. Quais? Essas paredes aqui, ó. Tá. Essas aqui. O meio parece que não está mais frio. Vocês desligaram os objetivos do meio. Mas tem que falar de mais atrás. Podem enrolar a iniciativa. Ok. Só faltavam umas castanholas nessa foto aí. Ah, o Salgão funcionou. Pô, cadê minha iniciativa? Clica no seu token. Aí vai aparecer um botãozinho de iniciativa lá em cima. É só clicar nele. Esqueci de clicar no meu... Peraí. Oh, essa música está dando medo. É você, Raya. Eu pego a minha azimuth. Se eu tentar atirar daqui, tem algum redutor para ter alguém na frente? Sim, tem cover. Tem quatro de penalidade. Beleza. Eu atiro mesmo assim. Você atira sobre o ômega. Então, eu não cuidado para não acertar ele. Então, isso tem menos quanto do seu ataque. Contra a bala. Deixa eu ver a diferença que eu não sei. Beleza. Dez contra a magia. Contra a saia energética. Exatamente a minha saia energética. Acertou. Então, quatro de dano. Então, você atira com o seu laser lá, cara. E ele meio que derrete um pouquinho, sabe? Os ossos ficam vermelhos, assim, sabe? E dá uma pequena derretida aí nas costelas dele. Ele ainda está em pé. Esse aqui é Letum. Ele vai andando em direção a vocês. Então, cara, ele dá uma investida em você, Obesaya. Você vai correndo. Ajeitada com tudo que ela pode. Chega aqui e te bate com a garra dela. Não funcionou. Espera aí. Ah, meu Deus. Espera aí. Por que não funcionou? Ah, eu queria ir. Por isso. Agora vai. Cara, e ela vim com as garras dela e bate em você. Bate na sua armadura cerimonial completa que você tem aí. Arranha, assim. Deixa uma marca de garra. Mas você nem sente. Você precisa ir com raiva porque ela desbotou a sua armadura. Quig, sua vez. E aí, eu vou aproveitar e vou atacar a que já está ferida. Vou botar logo um fim. Mas eu vou fazer isso com o meu drone. Eu vou gastar meu ponto de movimento. Eu vou mover ele para cá. E vou atirar no esqueleto 3 lá. Beleza. Por atacar aqui. Não, acho que ele está voando. Mas assim, não tem problema não. Cara, e o seu drone termina de atirar na armadura. Isso aí. As suas balas vão acertando os ossos dele. Tira um tiro no crânio, explode e a caverna desmonta no chão. Boa. Como tem muita gente na minha frente, aí é tenso eu usar a minha arma, né? Tem menos quadro de penalidade. E se eu errar, eu acerto alguém, provavelmente? Não. Só o meu tiro. Então vamos lá. Mas foi um erro crítico. Aí acho que é certo. Não tem isso. Não tem isso no sistema. Ainda bem. Eu confio. Ou não. Beleza. Você acertou. Peraí, essa é a kinética, né? Então você errou. A kinética é maior. O que é o Robson? O que não funciona pra mim? Então você atira, você até acerta, mas tipo, sabe? Entre os ossos dela, entre os dois ossos do braço dela, passando meia-bala. Sua vez, Kiskodai. Eu quero usar a habilidade sentir as cegas pra ver se tem mais inimigos por perto. Sentir, né? Porque... É 30 feet a distância, né? Que você consegue sentir. É isso, né? É... 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 É bem por aí. A 30 feet você não sente nada, além dessas criaturas. Aviso pros meus companheiros que... Que não tem mais nenhum sinal além desses aí que nós estamos enfrentando. A 30 feet, né? Pode ser que eles estejam mais distantes. É. Você não sabe qual o tamanho desse corredor. Beleza. Esqueleto 2. Agora você sentiu a cabeça pra semana, Agostelos. Aviso que mais alguém tá se aproximando pra eles. E ela vem até aqui. Desmontando. Obisai, é a sua vez. Tem um esqueleto na sua frente e do seu lado. Eu vou... Atacar... É... Essa aqui tá na minha frente. Minha armadura! Minha armadura! Ele não tá tentando esquivar de você. Foi apenas a sorte. E ele esquiva do seu golpe. Uff! Abaixa a cabeça assim. E evita o golpe. E sep! Sua vez. Deixa eu ver. Eu vou sacar minha arma. E já que eu não consigo basicamente mover pra nenhum lugar possível. Eu vou dar tiro no esqueleto. Beleza. Então tem cobertura aí, tá? Por causa do alcance. Mas pode bater. Confiar no pai que o inimigo cai. Beleza. E cara, e você desraquega a sua... A sua semiautomática na caveira? Tum, 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 tum. Alguns tiros passam longe. Alguns tiros passam perto. Um cara pega bem no crânio dela. Explode o crânio dela. O osso do crânio. O skull dela. E ela cai pra trás sem o crânio. Apenas o corpo tomba. Esqueleto 5. Ele vem até aqui. E ataca você, ômega. Com uma garra. 8 de dano. Desculpa, 8 de ataque. Não acerto. Errei. Sua vez, ômega. A gente já tinha curado do último combate? Sim, sim. Passaram-se, tipo... Passaram-se 3 a 6 dias. Aí vocês não acertam curados. Beleza, então. Eu provavelmente já tava com a pistola e a faca na mão. Tipo, só... Dê um trick-atac no esqueleto com a faca. Só vai vai na área. Beleza. Então você se esconde nas sombras e ataca o esqueleto por trás. Por que eu faço isso? Não funciona com a caveira. Tem que lembrar disso. Eu... Hmm, encerrou, cara. Eu tenho 3 trick-atac no esqueleto. Isso. Não é o suficiente. Tá. Ela fica fat-footed, né? Mas essa é a Kinectica, né? Sim. Kinectica eu tenho bastante. Energética eu não tenho nada. Mas Kinectica eu tenho bastante. Esse esqueleto já morreu. Esse esqueleto 6. E mais esqueletos a próxima de vocês. Vrrrrrr. Vem andando até aqui e ataca a Obisaya. Meu Deus. Cara, eu acertei, cara. E você vê a garra dele entrando na sua carne, assim. E rasgando parte do seu corpo. 6 de dano. Tá, eu vou mudar aqui. É o de aqui. Esqueleto 4. Ele apenas anda. Ah. Chega até aqui. Eu já te dei dano. Eu já te dei dano. Era 6. Reduzi aqui. Eu já te dei dano, tá vendo? Se não, não se machucou de verdade. Foi apenas sua estamina que foi embora. Raia, sua vez. Opa. Daqui eu tenho visão. Quer dizer, eu tenho como atirar nele? Ela tem cobertura contra você também nessa posição. Mas pode atacar. Então, nesse caso, Mísseis mágicos nele. Beleza. Então, você simplesmente abre o raso da realidade, Conjura mísseis mágicos feitos de energia cibernética E dispara na criatura. Só dá o dano. Ah, é mais 3. Eu esqueci. Beleza. Isso aí explode a criatura, basicamente. Esqueleto 1. Já está morto. Vou até tirar ele aqui do combate para não atrapalhar. Quig, sua vez. Vou ajudar o Bozaya. Vendo a situação. E vou atacar com o drone. Beleza. Então, vou atacar esse aqui com o drone? Sim. Rapaz, você errou. O drone atrapalhou a parede. Mas acabei de esquivar. O que você em si faz? Você não faz nada? É, porque eu acho que eu não consigo. Acho que ela está com cobertura, né? Mas mesmo assim, acho que eu não consigo. Sim, acho que eu não tenho visão para nenhuma caveira. Você tem que andar daí. Se você quiser, você sempre pode dar dois ataques com o drone, tá? Dois ataques em menos quatro. Em vez de dar um ataque só. Todo mundo pode fazer isso. Tipo, dois ataques em menos quatro e em vez de um ataque normal. Você tem essa possibilidade. Ah, então eu vou tentar. Então, vamos lá. Hum. Tá, agora foi mais. Acertou. O dano foi dois. Então, você basicamente pegou o seu controle remoto, mexendo no drone, controlando ele, sempre controla o cuidado de tirar duas vezes. Beleza. Chasco a Dice, tua vez. A Alvizaya está machucada. Ah, ele está machucado? Tá. Ah, então eu vou usar a minha cura para curar ele e ao mesmo tempo ferir os mortos-vivos, né? Então, você gasta basicamente dois pontos de resolve. Levanta a mão para cima, levanta o seu cajado, conjura a energia positiva, do plano de energia positiva, e joga nesses esqueletos e na sua amiga Alvizaya. Rola dois de oito aí. Dois de oito. Uai. Espera aí. Dois de oito. Ih, caiu. Espera aí. É barra R espaço dois de de oito. Barra R dois de... É, exatamente como ele mandou aí, só que sem as aspas. É. É. Ok, obrigado. Obrigado. Olhei. Beleza. Ô, Zaya, a energia positiva que o Kexco cai... Kexco cai, não. Kexco dai exalou, acho que eu era completamente seu cansaço. Você está totalmente de fundo novamente. É demais. E, compensação, oito, né? Duas caveiras evaporam completamente. Com a energia positiva. Uma delas resistiu. Ainda está viva, mas está bem machucada. É a caveira dois. Coincidentemente é a vez dela. Ela vem até você e te bate novamente, é que você está aqui fazendo a linha de frente. Fala de contas, você é uma pessoa forte, parruda. E ela te ataca e te erra. Tipo, bate na sua armadura e tira um pouco de tinta dela novamente. Zaya, a sua vez. Tem apenas uma caveira viva do seu lado. Essa vai ser minha vingança. Devolve, caralho. Pronto. Não tem como errar. Você esmaga ela. Você pega o seu... Seu dosco e bate nela. Ela esmaga ela, cara. Quebra a óssea do outro lado. Beleza. Eu quero... Eu posso usar... Detectar a magia para ver se tem alguma fonte intensa de magia? Então, tem. São os... os motores necróticos. Certamente tem. Isso não é segredo para ninguém aqui. E... Então, em que direção? Cara, os motores necróticos estão perto do casco da nave, mais ou menos nessa direção aqui, ó. Aqui e aqui. Os do meio foram desabilitados. Dessa passarela que tinha motores, mas foram os que a Raya desabilitou lá atrás. se eles chegarem aqui e podem se machucar. Que... Existe muita energia nas laterais e nenhuma na frente. Essa da frente deve ser a que nós desabilitamos. Então, agora é com vocês. Que lado vocês querem ir? A gente pode tentar seguir pelo centro, que é onde teoricamente está desabilitado e onde a gente consegue passar. e ver se a gente consegue chegar a algum terminal que nos dê acesso aos... aos engines dos outros locais. Isso. Boa ideia. Boa ideia. Então, vamos em frente. Vou flutuando as luzes pra cá. Beleza. Podem... Podem atravessar essa ponte aí. O que são essas coisas aqui nas laterais? São só... São dispositivos computacionais, mas eles parecem estar desligados. Foi que se desligou, basicamente, remotamente. Ah, tá. Eram geradores de energia necrótica. Beleza. E vocês chegam aí, tem uma grande porta dupla que segundo os esquemáticos que vocês baixaram é onde fica a ponte de comando da nave. Lá parece que não está tendo problema, certo? Não. Não, existe energia necrótica, mas não tem essa conta aqui. Aqui é perto dos motores, sabe? O que é bem pior. Tá, vamos continuar seguindo, preparem-se pra combate. A gente não sabe o que tem lá, mas se essa nave tinha algum capitão, provavelmente ele está lá. Ok. E vocês abrem a comporta com armes em mãos e se deparam com uma ponte de nave, de ponto de comando, né? Em todas as estações de controle, sabe? Os computadores que as pessoas ficam pra comandar a nave, comandar os carriões e tal, são todos feitos de ossos, como que se os ossos crescessem das paredes e do chão, formando pequenas estações de trabalho. Lá frente dela tem aquele grande olho vermelho que vocês viam naquela imagem da nave em si, sabe? Cadê? Aqui. Vocês estão basicamente atrás desse grande olho vermelho, aí vocês conseguem ver a nave de vocês lá estacionada por fora do olho vermelho e estrelas e tal. Vocês veem algumas pessoas, esqueletos, ghouls e outros tipos de mortos-vivos, que aparentemente estão sentados sobre as suas cadeiras comandando a nave. Todos eles mortos. Mortos de vez. Não apenas mortos-vivos. Vocês percebem que o grande olho lá na frente estourou em algum momento com os tiros de vocês e atingiu essas pessoas. Tá, a gente tá na ponte e não sobrou ninguém vivo, é isso? Não sobrou ninguém vivo, vocês mataram todo mundo da ponte. Tá, a gente... Pode falar. A gente tem acessos aos computadores? Logo lá na frente, perto do olho, tem alguns computadores destruídos, mas tem um intacto ainda. Vamos lá, vê se a gente consegue fazer alguma coisa. Certo. Ok. Beleza, vocês podem fazer um teste de computação de computers pra tentar acessar esse computador. Tá, eu tô dando aid lá, mas imagino que a senha se for admin, admin tá de boa. Raya, todos os analisadores vão ter uma senha, tá tranquilo pra vocês acessarem os computadores aí. Eu digo, mortos-vivos não pensam muito em segurança. E você acessa o sistema, tipo, tem todos os sistemas da nave aí pra você poder comandar. A maioria deles não funciona, eles destruíram boa parte da nave. O que realmente interessa pra vocês são os arquivos com as informações sobre a nave de vocês, né, a... que vocês estão buscando, na nave da plataforma do seu site, onde diabos eles conseguiram aquelas medalhas. Então você começa a usar os registros, os logs, os bancos de dados do computador, e pra isso tem que colar um outro computer que eles são encriptados. Beleza. Ah, eu acho que eu não preciso, mas a gente... Daí, desprecisou. Rapaz! Tá, beleza. Cara, é ridícula a segurança dessas mortos. Você acha que eles deviam ser um pouco mais espertos em relação a isso, que é muito fácil invadir os computadores deles. E, vocês descobrem o seguinte, essa nave, conhecida como a... 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 a Trinodia Sem Fim, ela estava vagando próximo a um planeta conhecido como Umarid, na Bastidão, é um planeta longínquo aí, e enquanto ela vagava, ela recebia um pedido de ajuda, um beacon, de uma nave conhecida como o Explorador Sem Limites, que é justamente a nave que vocês procuram nessa Phantom Society. Eles foram até este beacon, esse local de ajuda, não pra ajudar ninguém. A ideia deles era basicamente saquear a mesma nave, sabe? Tipo, ir lá saquear e pegar. Então, eles desceram até esse planeta, encontraram, né, a nave, tipo, caída no planeta, sabe? A nave caiu no planeta, oi? Só que a câmera caiu. Ah, meu Deus, peraí. Muito tempo, né? Eu não sei, só percebi agora. Faz muito tempo, caiu? Não sei. Vocês ainda me ouvem? Sim. Sim, sim. Beleza, vamos lá. Então, eu falava mesmo? Tá. E eles foram até esse planeta, onde essa nave de vocês, da Starfront Society, havia caído, né, nesse planeta, e tava todo mundo morto. Eles até pegaram alguns corpos da Starfront Society e reanimaram, né, pra trabalhar na nave deles. Pegaram o que conseguiram achar lá de recursos e tal, equipamentos, tudo que foi valioso da nave. Porém, conforme eles saiam do planeta pra vender, eles foram atacados por uma nave pirata. Uma nave conhecida como Oi? Ah, eu acho que foi retorno aqui. Uma nave conhecida como Laublight. Uma nave pirata. E essa nave pirata atacou eles. Ela estava extremamente bem armada, muito bem armada mesmo, sabe? Tipo, destruiu a nave deles completamente. Tá dando retorno pra mim, gente. Ah, eu tô ouvindo também. Ah, e destruiu completamente a nave deles, destruiu o escudo totalmente. E eles surgiram por muito pouco e conseguiram entrar no... no... no Void, né, no... O que é a palavra? No... No... No Drift. Obrigado. E fugiram por muito pouco. E com a nave toda destruída, eles mandaram aquela Ghoul até a Option Station pra conseguir peças pra tratar a nave deles. Mas, vocês encontraram elas, mataram elas e voltaram pra cá. E vocês têm aí a localização deste planeta, uma Ridge, onde, segundo os dados dessa nave, estaria localizado a nave de vocês. Desafine Society. Seguir em direção ao planeta. Seguir em direção ao planeta e... tentar encontrar o resto da nave. Não sei. Bem, nisso, vocês voltam até a nave de vocês, né, a... que vocês estão até agora. E, assim que vocês chegam na nave de vocês, já está lá na frente esperando por vocês um holograma do capitão de virtude da Arvin. Então, Starfinders, o que descobriram? Nós achamos as coordenadas do local onde... onde está a... como é que é? Exploradora Sem Limite? Isso. Nós achamos nos registros da nave. E, provavelmente, teremos que ir lá agora, não? Certo, certo. Algum perigo que vocês possam encontrar por lá? Provavelmente aqueles piratas, quem sabe? Piratas? Quando você fala piratas, a outra linha dele levanta, quem sabe? Toda a história que aconteceu, aparentemente, essa nave de mortos-vivos que encontramos, ela foi saquear a nossa nave e depois de saquear a nossa nave e piratas acabaram atacando eles. A gente encontrou a localização de onde a nossa nave acabou tendo para mas é possível que os piratas ainda estejam por lá. Bem, sugiro que vocês voltem até a acessão do Bissalão para trocar de nave. Peguem uma nave de combate. Vocês estão com uma nave de exploração para tratar piratas e precisam de uma classe Drake, não uma classe Pegasus. Ok. Você vai dar certo. Vocês entram no Drift novamente. Vocês não saíram no Drift, né? E depois de mais alguns dias de viagem, é pouco tempo porque para voltar para a Abstone Station é rápido porque ela tem um ícone espacial então é super rápido voltar para lá. Acho que é uma semana no máximo para voltar lá. Vocês voltam até a Abstone Station e lá vocês adquirem uma nave muito melhor do que vocês estão agora. Quer dizer, mais ou menos, ela não é uma de combate, você dá mais de exploração e coisas assim. Lá vocês pegam uma classe Cadê? Cadê a nave? Uma classe Drake. Essa nave aqui. Não tem desenho dela grande. Deixa eu pegar aqui. Vocês podem olhar aí as coisas de combate dela, que ela é bem melhor que a que eles estavam usando. Tem muito mais armas. Vocês olharem aí. Eu não consigo olhar, mas tudo bem. Oi? Não consigo ver a ficha. A gente não tem acesso a aba de ficha. Ah, então peraí. Já resolvo isso. Agora vocês têm. É essa nave aqui, que é a classe Drake. Meu Deus, 4D8. Não é. É a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. O que importa é o dano. Eu acho que ela tem ela tem duas armas diferentes. Ela tem uma Koryo Gun e um High Explosive Missile Launcher, sabe? Um High Explosive Missile Launcher. Ela tem mísseis, tem a Koryo Gun. É bem legal. Na frente, ela tem um Heavy Laser Cannon de 4D8. É bem forte. vocês podem perceber aí. Tipo, o escudo dela é bem melhor. Como vocês podem ver e tal. Ela não é tão manobrável quanto a outra, mas o dano que ela causa é muito melhor. Sim, sim. Ela é bem melhor. O combate, o combate é bem melhor. Mas, como já são duas horas e meia e amanhã eu tenho que acordar pra preparar outro jogo, eu acho que eu paro por aqui. Faltam duas aventuras ainda, duas pequenas coisas da missão e é... não vou contar o que é, spoiler, mas ir até o planeta, tipo, enfrentar os piratas e por aí vai, sabe? Mas, paramos por aqui e continuamos oportunamente porque já foi duas e meia e eu que ia estar terminando as cinco aventuras e às vezes não foi muito tarde, passou as dez horas. era bem mais cedo. Não deu muito certo. Agradecer aqui quem estamos assistindo hoje. Agradecer o Anjo Baradoc, ao Gustelo que está jogando com a gente também, comando a gente, Denison Félix, Dragodines, ElectroSketboard, ElectroMugBird, FoxLaw, o que você está fazendo aqui? FoxLaw, vai dormir. Calma. O Brahir Brasil, ao que jogou com a gente também aqui, obrigado, Brahir. Ao Sob, que está jogando com a gente também, ao Popócio, Popoqui, que estava aqui até agora há pouco, ao Tomate, que está aqui também, vai dormir, Tomate, ao Vou Jogar e ao Me Urgir. Muito obrigado, pessoal. Amanhã tem... Oi? Nem se lembra de mim, ok, não. O Caio tem o hábito de pular as pessoas, não se preocupe. O seu nome não está aqui. Qual é o seu nome aqui no Twitch? Não parece. Não, Gabriel? Não sei. É a mesma coisa. Que bizarro. Obrigado, Gabriel. Tchau, João. Você sabe que tem um metres que é umaso que é um Obrigado.